Jóia, estamos gravando então, deixa eu colocar no modo off-road, beleza, vambora? Isso aí, vamos fazer um off-roadzinho aqui na zona rural de Itatiba e Jarinu. Esse caminho eu já fiz ao contrário na verdade, tem até um vídeo meu e o que acontece é que eu montei um novo caminho no Google Maps para tentar pegar o máximo de off-road possível entre dois caminhos que eu fiz recentemente e vamos tentar fazê-lo hoje. Vamos tentar fazê-lo hoje, está seco então não deve dar nenhum problema, mas está bastante pó também, então precisa tomar um cuidado com o areião, olha só como é que os caras vêm. Opa, peguei o caminho errado. Eu acho que, será que é o caminho errado? Para mim era reto aqui. Esses caminhos sempre são complicados, viu cara? Opa, peguei o caminho errado. A ideia aqui é pegar o Morro Azul, depois o bairro do Tijuco Preto, sair lá em Jarinu, e daí de Jarinu voltar pela Fazenda Santana. Eu acho que é aqui mesmo. Acho que eu tinha errado ali mesmo, acho que é por aqui mesmo. Estou seguindo o Google Maps, mas o Google Maps pode ter mudado um pouquinho o caminho que eu fiz da outra vez. Então vamos ficar de olho. E como que eu também fiz aquele outro caminho vindo do outro lado, às vezes confunde tudo. Eu não lembro de ter passado aqui honestamente, na última vez. Se não tiver nenhuma porteira fechada, essas coisas assim, é provável que a gente saia no mesmo lugar. Acho que é isso mesmo, agora eu estou reconhecendo esse lugar aqui. Bacana! Teve uma vez que eu passei por aqui que estava tanta lama, que é incrível que hoje esteja assim, tranquilo de passar. É isso mesmo, aqui é a igrejinha, depois aqui que ficava difícil no dia que estava lama, mas agora seco assim está tranquilaço, com o cascalho ainda, apesar de escorregar um pouco o cascalho, está tranquilaço. Muito bom, e aqui já começa os visuais legais desse caminho. Esse caminho tem muitos visuais legais. Aqui a gente está passando no meio de um campo, de um pasto bem bacana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tinha muita lama no dia que eu vim aqui, muita lama. Também estava, havia chovido 30 dias seguidos praticamente. E foi exatamente aqui, na frente dessa casinha aqui, que eu resolvi fazer a volta e voltar. Que eu achava que não dava mais para continuar. Vamos lá. Aqui já dá para ter uma ideia melhor de como é que estava, no dia que eu vim aqui, logo após uma chuva, alguns dias de chuva. Estava bem feio. O pneu original da Tiger não ia dar conta não, de jeito nenhum. E eu ainda estou com o pneu original da Tiger, então só dá para andar no seco. Um buracão aqui. Legal ou não essa estradinha? Calma que você não viu nada ainda. Você não viu nada. Eita, mas quase fui atropelado por uma rolinha. Acesse o pneu original da Tiger Que bacana. Opa. 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 Aqui tem uma ponte de Mata Burro, aqui talvez já seja Morro Azul, eu não estou totalmente certo. Aqui na direção contrária era uma subidinha até bacaninha, aí nessa direção virou uma descidinha legal, tranquila, está tudo tranquilo até agora, espero que continue assim também, não estou afim de enrosco hoje não. Outro Mata Burro aqui, tem que olhar bem nesses Mata Burro para ver se não estava faltando buraco no meio, esse tipo de coisa. Bacana. Um pouquinho de civilização aqui, até asfalto tem, um antipó todo quebrado. Tchau. 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 Aqui parece que é para cá, tem uma igreja aqui. Outra igreja ali. A igreja aqui não falta nesse interiorzão, viu? Ah, que lugar bonito que a gente está aqui. Botequinho. Aqui a gente vai pegar a esquerda. Ixi, vamos tomar chuva. Putz. Oite, ó. Eite, nois. Aí, não está chovendo, mas os caras jogam água na trilha. Só para complicar. E aí, não está chovendo, mas os caras jogam água na trilha. Que bela vista. Aqui, se eu não me engano, tem uma descidinha meio pedreira. Eu lembro porque da outra vez eu subi isso aqui. Tem algumas valas aí no meio do caminho que eu preciso ficar de olho. Até agora está tranquilo. Então, não é para estar complicado. Essa é a verdade. Não é para estar muito ruim, não. Mas vamos devagarzinho, porque a ideia não é arrepiar. Não é fazer trilha. Vamos fazer passeio. Aqui tem um buracão. Aqui tem um buracão. aqui, eu tenho a novidade. Outro buracão. Esse a gente vai desviar. Muito bem. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu saco. Opa, tudo bom? Estamos no asfalto de novo. Aqui, se não me engano, é o bairro Tijuco Preto. Opa, e aqui a gente tem que subir. Não dá nem tempo de ver as paisagens quando você faz essas charopagens. Vamos lá. 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 deve ser uma beleza essa terra dura, batida esperar o Daniel mas ele está vindo sim aqui eu acho que a gente já está chegando perto de Jarinu já devemos estar no município de Jarinu ali ó ali é Jarinu é isso aí agora vamos ver como é que a gente faz para voltar para a trilha voltando pela fazenda Santana na verdade a gente vai ter que ir até Jundiaí e daí voltar aqui eu tenho que prestar um pouco de atenção porque não conheço aqui primeira vez que eu passo estou seguindo o que o mapa está me dizendo mas essa deve ser a estrada que vai até Jundiaí e a gente vai entrar no bairro Roseiras daqui a um pouco deixa eu conferir a câmera Tá gravando Eu não sei se isso aqui é mão dupla É mão dupla sim Aí sai daí cara Eu vi que o cara tava meio que na contramão Aqui vamos pra esquerda Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Não sei que é sentido de onde é aí Não sei se isso aqui é maluco Não sei se isso aqui é maluco Não sei se isso aqui é maluco Se inscreva no canal. Continuamos sentindo o Jundiaí. Espera eu passar. Estrada Municipal Natal-Lorencine. Estrada Municipal Natal. Estrada Municipal Natal-Lorencine. 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 Tchau, tchau. Você vai passar aqui na curva, meu amigo. Puta que o pariu, hein. Puta que o pariu. Vai ser burro assim, lá. Vai em Jarinu. Acho que a gente está chegando. Deixa eu ver se não é aqui que eu tenho que entrar em algum lugar. Não. É uma bela estradinha, se você for ver. Não conhecia essa estradinha, não. Nesse pedaço, não. Fazenda de Eucalipto aqui à esquerda. Eu sei que há melhoramento, tem fazenda de eucalipto aqui em Jarinu. Eu sei porque eu já andei, há muito tempo atrás, de moto de trilha, nessas fazendas de eucalipto de Jarinu. Mas, o que eu saiba, elas são, as que a gente andava, elas do outro lado da Dom Pedro. E a gente, eu sei que ainda está deste lado da Dom Pedro, entre a Dom Pedro e a Anhanguera. Mas, é um belo visual nessa estradinha também, muito legal. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ali na frente bairro Roseira aqui costumava ter uma pista de cross country aqui em alguma dessas entradas uma lombada aqui que eu nem vi em algum lugar aqui na esquerda tinha uma pista de cross country eu sei que do outro lado tem uma rua paralela aqui tinha uma pista de cross country motocross que chamava toca do motocross eu sei que foi lá que eu tive o meu maior tombo onde eu fraturei o cox, trinquei o fêmur foi feio viu e foi aqui pertinho e aí e aí e aí e aí e aí Era para ter um radar ali, sei lá se tinha ou não. Era para ter um radar ali, sei lá, sei lá. Não bade. 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 Vamos dar uma conferida em tudo e fazer um outro video até daqui a pouco.